Abrei essa escada aqui em ropa E deixa eu embolsar essa parede de hoje Vou bater o nívelzinho, fiz a marcaçãozinha ali Vou bater o nível de contrapiso Aqui é o corredor Aqui é um quarto A gente já fez tudo Já tá com a laje, aqui vai ter um rebaixamento Aqui A gente vai revestir esse banheiro Esse banheirinho aqui É aquele É o quarto Aqui é o closet E aqui É um banheiro É um banheiro bem grande Quando estiver pronto aí Faço outro vídeo Obrigado Isso aí galera, ela tá pronta Coloquei uma soleira de madeira Aqui no hall da escada Aí, essa parte de cima tá pronta Isso aqui depois vai ser feito Teto, tudo pronto Parede pintada O seu corredor Aqui é o quarto O quarto tá pronto A missão Aqui é o sal da matra A soleira de madeira de barrilha O lavatório de madeira de barrilha O lavatório de madeira de barrilha Quase em lugar Bridex, nicho O seu banheirinho Aqui é o outro quarto e aqui é o closet o closet e o barrio o barrio do casal não, isso também está lá também é o pé do pé o pé do barrio isso aí pessoal, o trabalho está pronto, graças a Deus